E aí, não, beleza? Rapaz, eu sonho com você essa noite, não, você crescendo, porra, hein? Porra, tudo é verdade, ó. Eita, não, mas rapaz, chega ou não? Oxê! Filho de raparim, assabra o cu de sua mãe! Rapaz, eu peguei um bacalhauzinho aqui, né, esse enchantinho aqui, mas vou soltar porque tá em extensão. Vou soltar ele aqui, os bacalhauzinhos, vou soltar aqui pra não cair. Ó, o bichinho caiu nadando, ó, ó, aí, ó, aí. É, meu cheiro. É, meu, eu tava caçando, ribaçã, tinha uma bicha que subiu no pai de ponta lá no tamanho do peru, chega agora e eu vou lançar, assim. É, meu cheiro, né, você não fez, ó. É, rapaz, é, rapaz, é, rapaz, é, rapaz! Correira, ó, é. Olha, olha isso aí. Vai papel. Não pode ir, ele vai dar pro mundo. Não pode ir, não pode ir. Não pode ir, não pode ir. Não pode ir. Não pode ir. Obrigado.